Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2017 de hoje. Segunda-feira, 12 de julho de 2012, vamos às manchetes. Na sessão, em janeiro, Bruno vira garçom na cadeia. Agora é oficial, Rio é a cidade mais maravilhosa do mundo. Décimo terceiro de servidor, saia amanhã. Na sessão, ataque, Flamengo vira sobre lanterna e alivia Joel. Na sessão de AD, Maria Alexandre acusa filhos de agressão. Essas outras notícias de cada dia, você vai saber, junto com algumas notícias de Ativo Chico e com a piadinha do dia. Ok? Hoje tem 5.1 da promoção cozinha do dia, o seu jornal dia. E mais. Hoje... Da chaleira. E hoje tem 5.1 da promoção cozinha do dia, das frigideiras e do escuro. E tem mais. Hoje tem 5.1 da promoção lógica do dia, o seu jornal dia. Ok? O Jornal André Mourinho começa agora. Estas outras notícias, você vai saber, o ano mais, o Jornal André Mourinho já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Minha Dinha O Caipio O gaúcho vinha com a sua carreta, todo faceiro, pela estrada, com um dia, de repente, ela vistou um rapaz pedindo carona. Mas, Bárbara, meu amigo, tu está indo para onde, Tchê? Estou indo para Pelotas? Então, eu subo aqui, meu irmão. Então, o gaúcho foi dirigindo sua carreta. Quando eu visitou um restaurante, passou. E esse cara deve estar com fome. E perguntou, todo empolgado. O amigo não se agrada de comer um carreteiro? O rapaz olhou no do gaúcho e disse. Ah, não, muito obrigado, amigo. E acabei de comer um motoqueiro ali atrás. Um abraço, às notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais. Décimo terceiro, de servidor, sai amanhã. O governo federal paga a primeira metade da dona para 1,7 milhão. Aposentados do pensionista do Poder Executivo também recebem. Parcela não tede os pontos. Detais na página 22 do dia. Aliás, aposentados do pensionista do Poder Executivo também recebem. É. Na sessão ataque, Flamengo via sobre o Lanterna e alivia Joel. Renato Alonso festeja um de seus gols na vitória de 3 a 2 sobre o Atlético Goianiense. Menino Águeram entrou, fez o seu e salvou Joel. Ainda na sessão ataque, Espanha arrasa a Itália de Balotelli por 4 a 0 e conquista o Prima Eurocopa. Na sessão Rio de Janeiro, na página 14, Bruno vira garçom na cadeia. Conheça a rotina do engolido na prisão. Ele serve de café dos detentos e chove em jogo do Flamengo. Na página 9, na sessão Rio de Janeiro, Justiça une que 50 casais vivem no centro com direito a bolos, buquês e herança. Na página 19, na sessão Economia, Polícia Militar abre 7 mil vagas até o ano que vem. Veja como se preparar. Agora, oficial, Rio é a cidade mais maravilhosa do mundo. O Rio viu ontem Patrimônio Mundial da Humanidade, com título inédito de Paisagem Cultural Urbana. É a primeira vez na história que uma cidade recebe a honraria e o mundo vai ficar de olho. Agora, as autoridades vão ter de garantia a manutenção das belezas naturais. O jeito caroca, contou pontos e nas ruas moradores festejaram. O Rio encanta a todos, disse a presidenta de Monsef. Detéis entre as páginas 3 e 5 do seu Jornal do Dia. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, veio Vendedores fogem de policiais na Robalto. Omissão de viatura na feira, será investigada. Na página 25, na sessão Paris, Mulher de Cachoeira diz que contraventou, resolveu falar e vai revelar coisas no CPI. Na página 38, na sessão de AD, Mário Alexandre acusa Fiuk de agressão. Aliás, hoje tem caderno ataque, não é sessão ataque não, hoje é caderno ataque. Ex-mulher do... Voltando ao assunto da Mário Alexandre, Mário Alexandre acusa Fiuk de agressão. Na sessão de AD, ex-mulher do pai do cantor Fábio Júnior, disse ter sido barrada e eredida pelo ex-enteado. Aliás, o Fiuk desmente esta notícia. Você vai saber por que na sessão... Aliás, você vai saber por que nas notícias do site Ofuxico. Que estão aí agora. E agora, as notícias do site Ofuxico. Fiuk fala da suposta briga com a ex-madrasta Mário Alexandre. O filho de Fábio Júnior usou o Twitter para se defender da fofoca. E um suposto desentendimento entre Fiuk e Mário Alexandre, a ex-mulher do seu pai, Fábio Júnior, acabou ouvindo notícia na mídia. O jornalista Léo Dias do Jornal Dia publicou que o cantor e ator teria eredido Mário fisicamente quando ele esteve na casa de seu pai, recentemente. A atrista ia ter dado queixo na delegacia. Fiuk não gostou e usou o Twitter para se defender. Até então achando que a ex-madrasta é que havia falado em prensa da suposta reação. O Brasil inteiro ia acreditar que eu agredi a Mário Alexandre, ou melhor, o Brasil inteiro ia acreditar que eu agredi a Mário Alexandre, que é a Mário Alexandre. Mas uma mentira, né, Léo Dias? Parabéns aos dois, disse a filha de Fábio Júnior. Ao site Ofuxico, a assessoria de Mário Alexandre confirmou o desentendimento, mas negou a agressão física. Não houve erreição nem boletins de ocorrência. Houve uma discussão em família no começo da semana passada, mas não teve nada disso. A assessoria de Mário disse ainda ao F5, da Folha de São Paulo, que a atriz da escolinha do Gugu da Record levou um susto com a notícia. Ela levou um susto. Eles se dão muito bem. O Zion, filho de Mário, com o Fábio Júnior, convive com o Fiuk. Em seguida, ao saber que Mário negocia a terceira agredida, Fiuk disse no Twitter que ficou aliviado. Ainda bem que ela admitiu, porque a história ia ficar muito séria. Tão séria quanto a acusação que ela fez, contou Fiuk, acrescentando. Não vou contar a verdadeira versão da história, porque eu não quero causar mais polêmica e acabar com a reputação da Mário Lê. Mário Lê e Alexandre, ou Mário Alexandre, e Fábio Júnior se casaram no dia 1º de setembro de 2007 e se separaram em junho de 2010. Os dois tiveram um filho, Zion, de dois anos. O cantor já se casou seis vezes e é pai de cinco filhos. E agora a última do jornal, a minha mãe... E a última do jornal, a minha mãe, um jornal cheio de notícias até o fim. Sem esposa, sem filha e sem Oscar, Tom Cruise, filha cinquentão. Ator faz 50 anos, disputa a filha com a mulher e ainda espera ganhar Oscar. Tom Cruise completou 50 anos nesta terça-feira, dia 3, na condição de novo solteirão de Hollywood. Na última quinta-feira, dia 28, Kate Holmes, de 33 anos, pediu o divórcio, alegando diferenças inconciliáveis. Ao fim do casamento, de 5 anos. Filmando seu novo filme, Anisandia, o ator ficou arrasado ao ser informado da decisão da mulher e já contratou advogado para conseguir a guarda compartilhada com a filha Shuri, de 6 anos. Kate quer mandar a filha longe do pai. Ela pediu a guarda exclusiva e residência fixa da garota. Entre os amigos do casal, o principal motivo do rompimento é a briga do casal sobre a criação de Shuri. Tom quer colocar Shuri numa escola que segue o método educacional adotado por cientologistas, enquanto Kate, de origem católica, discorda das técnicas usadas pelo colégio como aplicação de questionários rígidos. Na segunda-feira, dia 2, Kate fez sua primeira aparição logo após o anúncio do divórcio. Ela gravou participação no reality show Project One Way, em Nova York, apareceu sem a aliança do casamento e seguindo amigos íntimos. Está feliz e aliviada de ter colocado um ponto final no relacionamento com o astro de filmes como Top Gun, Rayman, Missão Impossível, Magnolia, Minority Report, Operação Valkyrie, entre outros. Aliás, o Project One Way aqui no Brasil se chama Project Fashion, que aqui no Brasil foi apresentado pela H. Spill, pela Band. Mas o Project One Way é um sucesso em várias partes do mundo. Antes de Kate, Tom foi casado por 10 anos com a estrela Nicole Kidman, com quem teve dois filhos adotivos, Conor e Isabela. As divergências religiosas também foram um pivô do fim do relacionamento. A católica Nicole se incomodava com o aspecto controlador da cientologista, ou da cientologia, movimento que recruta celebridades e promete curar doenças como abuso de bebida e drogas com a programação da mente. O Astrid, em entrevista com o vampiro, também namorou o Pernilupe Cruz. Sua primeira mulher, a atriz Mimi Rogers, foi quem colocou no inglês da cientologista nos anos 80, quando ele estava no auge do sucesso com Top Gun. Considerado um dos atores mais poderosos de sua geração, Tom já trabalhou com grandes diretores como Steven Spielberg e Stanley Kubrick. Um dos famosos, ou melhor, um dos sorrisos mais fotografados de Hollywood, enfrenta agora o desafio de superar uma crise em sua vida pessoal e voltar às manchetes com recordes de bilheteria. Uma das expectativas dos seus fãs foi indicado ao Oscar de Melhor Ator por dois trabalhos, em 1989 por Nascido em 4 de Julho e em 1996 por Jerry Maguire, A Grande Virada. Em 1999, concorreu na categoria ator coadjuvante pelo personagem de um escritor picareta e machista de alta ajuda no filme Magnolia. Perdeu nas três ocasiões. O ator está na Islândia, o dono do filme Oblivion, ou Esquecimento, acompanhado do filho Conner de 13 anos. Em meio a eventos negativos, o galã tem um último para sorrir. A revista Forbes o apontou como o ator mais bem pago de Hollywood, com um faturamento de 75 milhões de dólares, entre mais de 2011 e mais deste ano. O mundo quer saber agora como o astro vai responder a papelada do divórcio que Kate registrou e quais serão os próximos capítulos da Batalha Judicial pela guarda da pequena Shuri. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Amorim, edição 2017 de hoje, segunda-feira, 12 de julho de 2012. Fica por aqui. Um beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A comer do anjo é ficar contigo, hein? Assim é. Ah, papai. Viva Jotagar! Viva Jotagar, transformado. Fui! 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 Tchau, tchau.